Beleza, vamos continuando o programa Festa Popular Trazendo esse meu amigo, filho de um grande artista que nos deixou Mais uma grande voz Meu amigo saudoso Marcos Alberto Vem pra cá, Márcio Ricardo Aqui toca o seu sucesso Você terminou com ele, tá chorando Quer água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só o meu amor Do meu amor Que coincidência, amor Eu só assim e você só Porque a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer resistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Se não servir, você joga fora Vai e mora e diz que não deu Não deu, não deu Mas antes disso, prove um beijo meu Você terminou com ele, tá chorando Quer água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Do meu amor Que coincidência, amor Eu só assim e você só Eu só assim e você só Por que a gente não se amar O um no outro e dá um amor Eu sei você quer resistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Se não servir, você joga fora Você joga fora Vai e mora e diz que não deu Não deu Mas antes disso, prove um beijo meu Aqui só toca sucesso Eu resolvi a lhe escrever a última carta Para pedir mais uma vez a sua volta Com sua ausência Eu sofro tanto E não consigo acreditar Que você já me esqueceu E não quer voltar Se você sentisse a saudade Que eu sinto agora Mandaria a carta Que eu espero logo Sem demora Nossa casa Tento dormir Mas a saudade Não me deixa É meia noite Outra vez Estou chorando Essa carta Essa carta A casa sem você É triste Não é mais Aquela Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui te espera Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui te espera Escreva-me 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 A última carta Sucesso Sempre sucesso A última carta A última carta Aê! Márcio Ricardo É filho de peixe Paraná Peixinho é Tá provado Que as vezes As vezes nem sempre Filho de peixe É peixinho né Aqui é Funcionou né Você tem que ver O show dele Rapaz Toca muito também Você é fera Você tem que ir Eu vou sempre Estou devendo Já marquei umas duas vezes E não fui O próximo eu vou O próximo eu vou Será que vai para Vai Vou lembrar ele Mas quem dança É a Frávia É a Frávia A Frávia não para um minuto Tamo junto Vamos ajeitar Nós vamos fazer As caravanas No estado do Espírito Santo Com o nosso programa Também pela Rede TV Do Espírito Santo E levar Você na caravana Márcio Ricardo Filho do saudoso Marcos Roberto Que eu tenho esse claco Olha Não deve nada Para ninguém Obrigado Tamo junto Tamo junto Obrigado mais uma vez Por abrir as portas Aqui no seu programa Obrigado Paraná Obrigado aí Júri Maravilhoso Obrigado plateia Por ter cantado junto Essa música maravilhosa Viu Pessoal tá afiado aqui Vem lá daqui Meu filho É firme Obrigado Parabéns pelo programa Tamo junto Fica com Deus Tchau gente Valeu Márcio Ricardo